No dia 8 de fevereiro, a freguesia de Le Ver mostrou a sua solidariedade de forma sui generis para com a Liga Portuguesa contra o Cancro. Pela primeira vez, realizou-se uma caminhada solidária, organizada pelos caminheiros de Le Ver, que contou com a ajuda do Centro de Dia e do Mercadinho da Freguesia, dos Bombeiros Voluntários da Crestuma e do Executivo da União de Freguesias, SOLC. No total, inscreveram-se 396 pessoas na caminhada solidária, com mais de 200 a participar ativamente. Por apenas 3 erros, contribuíram por uma causa que muitos conhecem em particular. Acho que transmite-se a humildade, a humanidade das pessoas. Foi uma adesão que não estávamos à espera. Foi arrepiante. Temos cerca de 370 pessoas inscritas. Algumas só participaram com a camisola, ou seja, compraram o kit e não participam na caminhada, mas quiseram ajudar. Neste momento, não sei ao certo quantos é que temos. Ontem tínhamos 370 inscrições. Hoje tivemos mais. O dia também ajudou. Esperemos que chegar às 400. Era gratificante para o nosso trabalho, que é a causa. A causa é grande. E isto, todos, ou temos famílias, ou temos amigos, todos passamos por isto. O Terras de Gaia acompanhou o percurso de cerca de 7 quilómetros e deslumbrou-se com a beleza das paisagens que a freguesia de Lever nos oferece. Para além desta sua belíssima natureza, o convívio, a solidariedade e a prática de exercício físico foram também fatores que levaram quase 400 pessoas a participarem nesta iniciativa. O que eu gosto? Eu faço parte de um grupo de caminheiros, caminheiros de Canedo, já agora, e gosto muito destas iniciativas, pelo ato de solidariedade e pelo bem que faz ao nosso físico. Como é que está a correr? Está a correr muito bem. Está. A gente está a fazer mais iniciativas destas? Sim, sim. Acho que é muito útil, tanto a nível de convívio, como de convívio familiares até, porque aproveita-se bem a família toda, como para ajudar, não é? A parte de dar um bocadinho, é pouco, mas pronto, acho que faz muito bem. Todos os níveis, depois estes percursos são tão bonitos, esta natureza, comunhão com a natureza. O meu pai é sócio dos Caminheiros de Lever, é sócio fundador e também é por uma boa causa. Como é que está a correr? Estás muito cansada? Não, aguento bem. Normalmente faço caminhadas e porque esta caminhada é em prol de uma causa que a todos nós, indireta ou diretamente, nos toca, não é? Se não é um familiar é um amigo, se não é uma pessoa que é amiga de um amigo nosso e fiz questão em participar. Como é que está a correr? Está a correr bem. Está quase no fim. Está quase no fim. Está a correr bem. Está com alinamentos, estou bem. Porque já há uma preparação anterior a isto e pronto. A minha esposa é que vem um bocadinho, mas isso é normal, não é? Acha uma iniciativa que se deve repetir, mesmo que seja um sábado de manhã? Sim, sim. Acho que devem, como esta, muitas iniciativas em prol de que há alguma coisa que a nossa sociedade precise, de que, por uma, eu costumo dizer, quando é por uma justa causa, é sempre positivo. Quando há pessoas, e desde já os meus parabéns à organização, quando há pessoas que se empenham em prol de alguém, isso é sempre ótimo. Num país, infelizmente, e numa sociedade, infelizmente, que estamos, não é? Não gosto, não gosto de caminhar. Também, pelo lado de beneficente, ou lá, como é que se a deixa? Sim. E então, Rodrigo? Sim. Está a custar muito alguma coisa? Estás cansada? Custa muito? Custou-te muito, filha? Já devemos ter vergonhado. Custou-te muito, filha? Meio, meio. Certo? Ah, boa. Acho que é uma iniciativa muito boa, porque é bom fazer coisas pelos outros, principalmente por essas pessoas que necessitam. Porque gosto de fazer caminhadas e trilhos, e tudo o que tem a ver com o desporto, com a natureza, eu gosto. Como é que está a correr este percurso? Muito bem, muito bonito. O dia está muito agradável, não choveu, tivemos sorte, então está sempre muito giro. A começar por sermos solidários com uma causa, não é? E também para termos respeito pela natureza, e acima de tudo, para que, no caso do meu filho, para que ele pratique desporto de uma forma mais saudável. Acima de tudo, acho que é isso. A caminhada durou perto de duas horas, e no final, a organização conseguiu angariar 1.237 euros, que serão entregues à Liga Portuguesa contra o Cancro. Esta iniciativa provou que a comunidade de Gaia se preocupa e sensibiliza com aqueles que, por uma razão ou outra, estão mais fragilizados e, portanto, mais necessitam de suporte e ajuda. E você? O que está disposto a fazer por aqueles que mais necessitam?